Música Hoje a gente está na pavimentadora e construtora Falchetti para apresentar a 966H, que foi totalmente reformada, uma reforma certificada Caterpillar, nas dependências da pedra. A reforma certificada é uma reforma onde a máquina é totalmente desmontada, são feitas análises de todos os componentes, conforme os padrões de fábrica, e depois disso a máquina é totalmente remontada, essa máquina é trazida novamente à condição de nova, dentro de todos os parâmetros do fabricante, ela tem uma nova vida, ou seja, uma segunda vida. Essa 966H trabalha em todos os carregamentos aqui da pedreira, ela carrega o pó, pedrisco, pedra, pulmão, ela arruma as estradas para deixar as estradas boas, ela carrega material lá para cima para arrumar as estradas, enfim, qualquer carregamento é com ela. A 966H foi a primeira máquina que eu trabalhei quando eu ingressei aqui na empresa, já peguei ela com algumas horas já, já peguei ela com um pouco de uso, e merecia uma reforma geral como essa. E aí 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 Tchau, tchau. Essa máquina agora ficou zerada. Ela vai trabalhar o tempo que ela ficou até hoje, quando nós adquirimos em 2009, foi reformada e agora ela está zerada. Então é uma máquina nova para nós. Eu senti muita diferença assim, né? Quando eu trabalhei com ela, que ela já tinha um certo desgaste, de hoje que a gente recebeu ela como se fosse nova. Assim, uma diferença muito grande, muito grande mesmo. As vantagens que o cliente tem nesse tipo de reforma são sobrevida do equipamento, onde ele pode ter uma segunda vida útil, com o mesmo número de horas, no mínimo, do qual ele trabalhou até o momento da reforma. A vantagem de não ter que substituir o equipamento, optando pela reforma. E o suporte total do banco Caterpillar, o Cat Financial, nesse tipo de operação. Quero aqui, de antemão, agradecer a PESA, a Caterpillar, por deixar essa máquina zerada, muito boa. E a gente está muito feliz com o seu procedimento. E a gente está muito feliz com o seu procedimento.